A gente fala Mocó, mas é bem num local muito conhecido por todo mundo ali em frente, materno e infantil, onde já funcionou o prédio da Secretaria Estadual de Educação. E ali virou um condomínio mesmo, viu? Pros usuários de droga, moradores de rua, que tão ali, cada um no seu quartinho, tendo ali uma condição de vida que na rua provavelmente eles não teriam, até acesso a água, alguma coisa ali desse prédio que tá completamente abandonada. Eu vou conversar aqui com o Carlin Júnior, conselheiro tutelar. Carlin, vamos explicar pro pessoal de casa primeiro em que situação essa criança foi encontrada. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Essa criança foi encontrada há três semanas atrás, após algumas denúncias. Uma situação difícil com a mãe. A mãe está gestante de oito meses, de oito pra nove meses. E essa criança em situação de necessidade mesmo, porque toda suja, a mãe usuária de droga num local sem estrutura nenhuma pra cuidar de uma criança. O padrasto fica com a mãe, que não é pai dessa criança, e aí fica ali a menina soltando aquele local, eles dormindo. Sim, sim. Ontem, na hora que nós chegamos, nós já tínhamos pegado essa família uma vez, colocado em uma casa de acolhimento pra deixar eles numa situação melhor. A mãe aceitou ir, ela foi e com dois dias ela fugiu da casa, não quis o tratamento. Então a gente começou uma busca ativa pra pegar essa criança, já que a mãe não quer o tratamento, a criança nós vamos resguardar. E ontem a gente conseguiu chegar lá, a mãe e o padrasto estavam dormindo, e a criança de nove meses sozinha no meio do lixo, no meio da bagunça, e foi onde a gente decidiu pegar e levar essa criança pra uma casa de acolhimento. O que que acontece agora? Qual é o papel do conselho? O que que vocês vão tentar agora? O relatório nosso tá sendo encaminhado pra poder judiciário, e fica na mão da justiça pra definir se essa criança volta pra família, se essa criança vai pra adoção, aonde vai ficar essa criança. O conselho tutelar tenta avisar o melhor pra essa criança. Nossa ideia é que essa criança tenha uma vida decente. Essa mãe dessa criança tem quantos filhos? Essa mãe já tem quatro filhos, tá gestante de oito meses. Quem cuida dessas crianças? A avó cuida de alguns dos filhos, então assim, nenhum fica com ela. Sobra sempre pra avó, né? Que já devia estar descansando, curtindo a velhice, e acaba cuidando de criança. O pai desse bebê foi localizado? Não, no registro não identificou o pai, então não foi localizado. O padrasto fala que é o pai, mas não está no registro, então não tem como provar até um exame de DNA ser feito. Agora, uma pessoa como essa mãe precisa de tratamento, só que ela tem que querer, né? Sim, nossa primeira intenção foi um tratamento, levar essa mãe, porque ela está gestante, daqui a um mês ela tem outro bebê pra um tratamento. Nossa ideia é a família, o conselho está lá preso pela família, mas só se ela quiser. Se ela não quiser, nós conseguiremos resguardar a criança, a mãe é só se ela quiser. Infelizmente. Marcelo, a situação ali nesse local é tão absurda, porque a gente passa ali na Avenida Anhanguera, é um local de muito movimento, e eles estão ali realmente tomando conta de tudo. Lá num primeiro momento tinha virado um grande estacionamento, que eles mesmos vigiavam os carros ali, ganhavam um dinheirinho. Só que agora eles estão morando ali nesse prédio e ninguém faz absolutamente nada. Prova disso é a situação dessa criança que foi encontrada ali dentro desse prédio.